A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te amo muito, você é a mulher da minha vida, hoje eu nem vou beber muito, sabe porquê? Porque hoje o bicho vai pegar o seu ar. Ai que legal, vamos lá galera, venha já, venha já, venha já, venha já, venha já, venha já. Ali chega mais, vem cá amigo, vai pra sua amiga galera, deixa eu ver se o câmera tá filmando direito, vai pra sua amiga Feira, vem pra sua vida, vai 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 pra sua vida. Vai pra sua vida, tá ficando bom bem, ali fica tranquilo que não vai soar sua chapinha, relaxa. Manda um recadinho do seu amor. Amor da minha puta, parabéns, o senhor é estupendo um segundo mais, tá bom? Eu te olhei muito, sabe por isso? Não quero mais me mostrar, mas eu só te olhei, não sabe? Amaralado. Amaralado. Beleza! 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 Vamos lá pra mim, boa, galera! Salvas pro Lachino! Melhor! Melhor, bonito! Melhor! Melhor! É sem comentário que eu tenho que falar pra você. Você sabe muito bem o que você significa pra mim. É sem comentário, filha. Não te amo demais! Não te amo demais! Não te amo demais, salveu! Eu cheguei hoje aqui sem saber de nada! Sabe, filha? Não te amo demais! É muito grande com você! Gosta! 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 Relaxa que mulher adora gasta! Ela gosta! Olha, eu não vencei com o telefone com a minha amiga. Cadê a Gabi? Chega mais, Gabi! Vem cá! Vamos pra Gabi, galera! Fica! Vem cá! Vem cá! Fica! É fácil pra ver o que eu tenho? Olha o que vem do coração! Tchau! 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 Eu te amo muito, a verdade é a nossa vida, você sabe que você mora no meu coração, você é demais, especial, eu te amo muito. Faça uma de palmas pra lá mesmo, bem gostosa, isso. Faça uma de palmas pra você que está segurando o meu cachorro aqui. Como é que você chama? Júlia. Júlia. Vamos pro Júlia, Raul. Chega mais, vem aqui. Fala o que vem do coração, velho. Júlia. Fique. Olha mais dezoito. Sabe que não tem palavras pra falar, não tem palavras, não tem. Conselho de expressão, o que a gente tem no dia de hoje. Maravilhinho, especial, carinho, amor, sempre que eu tenho por vocês. E pra mim você não é uma irmã. Eu não tenho você como irmã. Você é uma pessoa assim, não dá pra explicar. Todos que sabem, entendeu? Carinho, você não tem palavras pra dizer, entendeu? O quanto eu te amo, o quanto eu te quero ver bem, o quanto eu te quero ver com você feliz. Que hoje, que seja algumas horas, alguns momentos, você seja muito feliz, entendeu? Que o fundo do seu coração aproveite esse momento. E eu não tenho palavras. Eu te amo demais, demais, demais. Não consigo nem falar, entendeu? Eu quero que você se senta nesse momento, seja feliz, entendeu? E é isso, eu não consigo falar. Eu te amo, te amo, te amo e te amo. Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu te amo, te amo, te amo. Eu te amo, te amo, te amo. Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu te amo, te amo, te amo. Eu te amo, te amo, te amo. Fica um pessoal lá embaixo O pessoal lá em cima E o melhor de vocês fica até sozinho Os teus amigos e a tua família Estão aqui Embaixo de chuva Compartilhando esse momento com você Você pode ter certeza absoluta Esse é o maior presente que você já recebeu É o carinho O amor Dessa família linda E eu de verdade estou muito feliz e muito honrado De estar aqui Porque embaixo de chuva Você percebe realmente as pessoas que Não estão nem ali O que elas querem mesmo é te ver feliz E compartilhar esse momento com você O pessoal aqui E a galera ali Parabéns de verdade E não importa se é um discurso Ou se são três palavras Fala o que vem do coração Mas eu vou te dar uma força Beleza? Vamos ver! Vamos ver! Deu! Eu amo todos vocês Muito! Só isso que eu amo Então lá pertinho Dessa galera linda Mais salva de palmas Galera Olha eu estou vendo um rapaz De avental aqui Se eu não me engano Eu acho que deve ser o churrasqueiro Acertou? Vamos pro churrasqueiro! Vira câmera pra você assim Meu filho Pode vir a câmera pra todo mundo te ver assim Ok? Oi! 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 Traz a menina aqui, por favor. Mais próximo. Mirko, eu tenho pra te falar. É além do que pode acontecer. Você é uma pessoa maravilhosa. É irmã, é amiga. Acha que ainda é mãe, mas não é. Agora tem uma família. Mas nem por isso você deixou de cuidar de mim. Nos momentos bons, nos momentos ruins, então, me pegou no colo, me acolheu. E até hoje, vem me acolhendo muito. Eu não tenho palavras pra falar o quanto eu te amo. Seja feliz com o seu marido, com o seu filho, com a sua enteada, com a família maravilhosa que Deus te deu. Com defeitos, com qualidades, como todo mundo tem. Eu te amo muito e dou com você o que puder e para quem deve vier. Fala pra mim, senhoras e senhores. Olha aí, olha aí. Tua emoção aí. Então, né mãe? Vou te falar. Você que sempre tá comigo. A pessoa sempre se preocupa, mesmo nas minhas obrigações. Sabe que eu te amo demais. Você pode juntar comigo sempre. Do mesmo jeito que eu sei que você é uma pessoa que eu posso juntar sempre. Você sempre tá lá no meu lado. Não importa o motivo, a situação. Você que tá lá, vai me apoiar, vai me ajudar. Vai brigar comigo. Vai precisar o cartão. Não tem nem como expressar o meu amor com você. Você sabe disso. Você sabe que você é a pessoa mais importante na minha vida. Porque eu te amo demais. Eu só queria falar que eu amo demais minha irmã. Que ela não ficasse muito brava comigo, não. Quando eu chego lá pra tomar um café de manhã. Meu cunhado. Eu amo demais você, minha irmã. Quero que você seja muito feliz. Vai vindo ali. Não fica brava comigo, não. Vai vir. Vai vir. Mi, você sabe que você é minha prima, né, mas eu vou ser uma mãe, você cuida de mim, o Thiago, o Laí, o Arim, o segundo pai, né, e quero te falar que eu te amo, você eu amo no meu coração. Galera, eu queria fazer uma coisinha legal agora aqui. Leite? Cadê a Leite? Vem cá, Leite. Eu queria fazer uma coisinha aqui, ó, vem cá, chega mais que eu me amei, vem cá. Eu queria que vocês ficassem todo mundo lá agora, pertinho da Emelene. Juntam bem. Todo mundo vem juntinho, junta bem lá, galera. Vem cá, minha amiga. Salve de mim no coração. Filha, eu tenho essa palavra pra você. Você é uma amiga, uma filha maravilhosa, não tem nem palavras pra expressar. O que você é pra mim, o que você significa pra mim, filha? Em todos os momentos que nós temos passado juntos, nas coisas boas e nas lutas, você está sempre do meu lado, filha. E só tenho que dizer que eu te amo muito, muito, mas muito mesmo. E desejo muita felicidade, e você mais do que ninguém merece ser muito feliz, filha. E Deus te abençoe muito. Gente, eu não sou naro da família. Nunca vi, nunca conheci. Hoje eu já vou de especial pra uma amiga minha, que é a Cleonice, que me trouxe aqui, e eles pensam assim, meu, você faz parte da família, foi o que a Mãe dela me falou. Eu faço parte da família outro dia. Faço uma da Cleonice, faço uma da mãe dela, faço uma da irmã dela. O telefone. Meu. Eu não sabia que uma família tão unida, tão especial. Hoje em dia eu não tenho ninguém aqui em São Paulo. Minha família é muito longe, é de parar, eu nunca, eu nunca senti tanto amor. Quando eu vi essa família hoje. Meu, você é uma mulher maravilhosa. Eu preciso ter uma família muito grande, muito especial. Uma família que te ama. A Cleonice é uma pessoa maravilhosa que me trouxe aqui. Não conheço nenhum de vocês, nunca participei da família de vocês. Mas eu me sinto muito feliz de dizer bem assim. Minha família te ama muito, te quer muito. Quer você, assim, num patamar muito alto. Despecial, porque você faz tanta coisa pra tanta gente. E muita gente, ninguém fez nada. Você nunca esperava nada de ninguém. Mas hoje, tua família diz que é assim. Eu amo você. Entendeu? Tua família te ama. Tua família te adora. E eu, sem ser da família, eu já passei a gostar muito de você. A te amar, a te querer bem. Que é a tua saúde, a tua felicidade. E os teus amigos, os teus parentes, a tua família, amam você e vão te amar sempre. Porque você sempre será essa que eu amarei. Parabéns, felicidade, saúde. É o que você merece. E uma família dessa é uma família especial. Especial pra você e pra todos eles você é única. Única e será sempre. Uma pessoa sempre especial. Parabéns, felicidade, saúde. É o que você merece sempre. Parabéns. Então vamos lá e dar um beijo. Uma salva de bamba, galera. Tem um pequenininho aqui que também quer falar com o coisinho aqui. Uma salva de bamba, galera. Galera, é o seguinte. Tem mais alguém? Tem um pequenininho. Cadê a Eliana? Uma salva de bamba, galera. Ai, meu Deus do céu. O que foi falar com a sobrinha? Acabou com todas as minhas bonecas quando nasceu. Só a verdade. Eu bati muito pra aprender a tabuada. Mas eu amo, assim, ela sabe que tudo que acontece, eu corro lá pra conversar com ela. Ela é muito mais do que irmã, sobrinha. Então, assim... É mais que amiga ela. Muito mais, né, Eliana? Você sabe, né? E olha, é verdade. É, eu amo, amo, amo de paixão. Dá-me a flor feliz. Uma salva de bamba, galera. Pessoal, eu vou colocar uma musiquinha aqui que eu não sei se vocês conhecem. Mas se alguém já ouviu, solta a voz. A gente vai, eu vou colocar uma musiquinha aqui que eu não sei se você conhece. Não sei se você conhece. A gente vai, eu vou colocar uma musiquinha aqui que eu não sei se você conhece. É hora, hora, hora 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Quando ele vai sentar meu Fortune! Felicidade, calma no coração É só para o presente, eu sou de confiança Pode, 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 é a hora de festar Agora todos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, esse dia é o seu limite Parabéns, parabéns Hoje novamente, que a gente é difícil Parabéns, parabéns É só para o presente, eu sou de confiança Pode, 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 é a hora de festar Agora todos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, esse dia é o seu limite Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Abaixa de chuva Eu quero que depois o pessoal coloque no freezer E na hora de cortar o bolo para a batilha Esse é o meu presente para você Para encerrar a semana, galera Um abraço de faria Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns A CIDADE NO BRASIL